Na verdade eu só queria estar perto de você E sentir aquele abraço de amor Me senti tão acolhido nas palavras que falou Como se fossem o meu primeiro amor Tenho a sua foto no meu refrigerador Na verdade eu não sabia o que você via em mim Eu não tinha ideia de como te falar Foi andando distraído quando me veio por mim Como se fossem o meu primeiro amor Meu primeiro calor Tenho a sua foto no meu refrigerador Eu não tinha ideia de como te falar Na verdade eu só queria estar perto de você E sentir o seu abraço, meu amor Me senti tão acolhido nas palavras que falou Já me lembro de você, meu primeiro amor Meu primeiro amor Tenho a sua foto no meu refrigerador O primeiro amor Aquele beijo que ainda não rolou Eu não tinha ideia de como te falar Eu não tinha ideia de como te falar Eu não tinha ideia de como te falar